Música Dois projetos foram votados na reunião da Comissão de Transporte, Legislação Participativa e Assuntos Metropolitanos nessa segunda-feira. Um deles prevê a implantação obrigatória próximo a hospitais com urgência e emergência de semáforos e faixas de pedestre. Esses locais são de pessoas que já estão indo com certa urgência, então é necessário chegar o quanto antes no hospital que aí pode salvar várias vidas. O outro projeto aprovado na comissão modifica a lei municipal de retirada dos veículos de tração animal, propondo a substituição dos equinos por motos com carroça. A lei retira o veículo de tração animal, mas tem as competências, a responsabilidade do município que até hoje não fez absolutamente nada para ajudar esses carroceiros, os pais de famílias que têm muitos filhos, para poder sustentar seus filhos têm que fazer em cima de um animal. E se vir realmente a prefeitura a sancionar e implantar, acho que seria de grande ajuda porque essas pessoas vivem em extrema pobreza e precisam ganhar o seu sustento, até mesmo fazer a coleta seletiva da nossa cidade. Por exemplo, a Zona Norte não tem coleta seletiva, então nós iremos ajudar as famílias, ajudar o meio ambiente e a cidade não terá um animal assim que poderá e pode acontecer acidentes porque um animal na rua e se esse pai de família. Agora, que o município cedam, eles dê esses veículos, não para os carroceiros comprar, que não teria condição nenhuma de comprar. Legenda Adriana Zanotto